E aí galerinha, sejam bem-vindos aqui ao ProCops. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo do que nós estamos tentando fazer e adicionar na Speed do segundo boss da Incursão do Paraíso Perdido, o Riot, aquele Hunter com Machadão. Já que eles tiraram o nosso Hit Kill, eles tiraram a função de dar Hit Kill nele, nós procuramos, eu achei uma forma bem rápida de matar ele. A gente consegue até em menos de 2 minutos, nem sempre vai ser com menos de 2 minutos, mas se você eliminar ele, eliminar o boss em menos de 2 minutos, você conseguiu, pode prosseguir com a run. Eu vou mostrar primeiro aqui a gameplay, todinha, na visão do médico, que é a minha visão no vídeo que eu tava. E aí eu vou mostrar a build do médico, que não é uma build do médico padrão, não é o médico padrão. E depois eu vou mostrar o DPS do tirão. E depois também vou mostrar os outros players que estavam de agressor. Então, bora pro vídeo. Primeira coisa, tá? Vocês estão vendo aqui, tá na visão do médico. O médico vai puxar o agro, tá? E esse médico aqui, terminando a gameplay aí, eu vou mostrar pra vocês a build que eu tava usando com ele, ó. Você vai ficar preparado aqui, ó, a granada. Vocês podem ver que eu tô com a granada mirada no quadrado, onde o boss vai sofrer, vai tomar a água, né? Na verdade, você joga a granada antes dele chegar até o quadrado. Pra poder dar tempo de dar o tirão rápido nele e logo em seguida limpar os NPCs, tá? Se demorar muito pra jogar a granada, ele vai sair do quadrado e não vai pegar a marreta nele. Dá a cambalhota, ó. Bateu água, ficou disponível o dano nele. E logo em seguida, marreta. Viram? Então, se eu demorasse muito, ia demorar também muito pra poder dar esse dano. O cara que vai tá bufando aqui é o DPS, que eu vou mostrar daqui a pouco, a build que ele tava usando. Eu tô de médico, eu bato a killis nele, ó. E aí, o cara lá já deu o tirão. Vocês podem ver a vida dele aqui como já desceu, tá? Então, é bem mais rápido, né? Nós achamos essa forma aqui bem mais rápida de dar dano nele com um tiro só. Ó, detalhe, galera. É um player só que tá arrancando essa vida dele. Ah, e os outros dois? Os outros dois tão cuidando da limpeza. Então, é somente o médico e um DPS que vai cuidar do boss. Os outros dois só vão se preocupar com NPC. Então, dois player apenas faz esse estrago aí. Aqui, ó, na hora de eles purgar, em vez de você botar a colmeia no chão e a colmeia gastar um monte de cargas, tá? A colmeia vai gastar um monte de cargas pra curar os quatro. Eu tô de sobrevivência à lista. Você bate o kit e cura todo mundo. Ah, como assim? Tu bate o kit e cura todo mundo? Porque o sobrevivência à lista, na árvore de habilidades dele, tem uma passiva de... Se eu bater kit, quem tá ao redor ganha esse mesmo kit também, tá? É isso que nós fizemos aqui, ó. Vocês podem ver, ó, meu boneco batendo kit aqui, ó. Bati o kit, ó, curou a vida de todo mundo também. Sem colmeia no chão, tá? Pra evitar o gasto excessivo de colmeia, porque no final a gente vai precisar muito da colmeia. Botei a colmeia no chão pra deixar a galera limpando, ó. Ai, o que é que os outros tão fazendo? Tão bufando o boss esperando os NPCs saírem. Não tem o que fazer, né? Porque não tem NPC no cenário. O médico vem apertar a água dessa vez, né? Como o médico não vai poder agora aplicar a marreta porque ele tá na água, O DPS do tirão, que é o agente nato, isso aqui, ele tá com a marreta. Vocês podem ver que o boneco dele tá com a mãozinha pra trás porque ele tá com a granada na mão, tá? Ele que vai aplicar a marreta, tá? Então, de novo, é mais na frente, eu vou mostrar a build que ele tá usando. E o player, tá? O player que ele puxar o agro, que apertou a água a primeira vez, no caso, que foi esse player aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui, exatamente nessa beira do círculo. Que é pra poder, assim que ele botar o pé, eu jogo água. Ó, ele vai correr atrás do player lá. Ó, botou o pé. Vocês viram aqui, ó. Eu cancelei, eu cancelei o ataque dele. Ele foi bater nos caras, tá? Ó, ele vai bater, ó. Cancelei o ataque dele com a água, tá? É muito útil isso aqui pra poder não prender os agentes no chão. E aí deixar eles livres pra matar os NPC, ó. Agora que ele tá com a grime, né? Eu vou pra cima dele, mesmo sem over. Eu tô com o tier 6. Então, o Aquiles, ele faz várias marcações. Ó, o DPS agressor já tá bufado. Batiu o Aquiles nele. E o DPS agressor vai fazer o quê, ó? Deu o tiro. Tá? E aí é só tirar essa barra, ó. Tirou a barra de imunidade? Pronto. Afasta. Tá? Limpa o cenário, tá? Espera o boys expurgar. E de novo, quando o boys expurgar, não gaste colmeia. É só todo mundo ficar próximo do médico, ó. Eu tô batendo kit pra dar kit pro pessoal, ó. Bati o kit, todo mundo se cura, tá? E aí a colmeia ali, você pode quebrar ela, tá? Eu não quebrei aqui por detalhe. Mas você pode quebrar ela pra não ter que ir lá pegar ela. Por quê? Porque você vai dar a over agora de novo. Você vai dar a over e a colmeia volta rápido no over, né? A gente sabe disso. Porque quando ela tá no overcharge, ela volta rápido. E aí você fica exatamente onde eu tô aqui. Tá? Pra poder o boys ficar em cima do círculo, ó. Joguei a marreta. Ó. Pegou a marreta. Bati o Aquiles. Lembrando que eu tô com o overcharge aqui, ó. O overcharge aqui embaixo, ó. Tá? E aí o cara vai dar o tirão. Olha a vida dele, ó. Desceu. Tá? E aí é só finalizar. Já que... Aí no final, tá? E usem sempre essas posições. Palco, mesa, sinuca. Palco, mesa, sinuca. Que é a triangulação perfeita pra no final, agora, a gente eliminar o boys dentro dessa casa dele. Porque vocês podem ver aqui no cenário, ó. Que tá cheio de NPC lá fora. Principalmente o Heavy, que tem aquela minigun. Que é muito chato. Então, a gente aqui dentro, a gente fica um pouco mais safe pra poder dar esse dano e finalizar o Riot de vez. Ó. Os caras tão arregaçando ele ali, enquanto ele tá correndo atrás do cara que tá com agro. Pronto. Matou. Aí daí, é só limpar os NPC, tá? E essa run do início, assim quando ele spawna, até a morte do Riot, deu menos de 2 minutos. Agora eu vou mostrar pra vocês a build do médico. Eu tô usando sobrevivencialista por causa da cura extra de 15% pros aliados, da proteção contra elites, né? E... Mas principalmente por causa do kit. Quando eu bato o kit pra mim, quem tiver ao meu redor vai ganhar esse mesmo kit. Tá? Então, principalmente por causa do kit médico. A primeira arma e única que você vai usar. Marreta, tá? Marreta perfeita, ou seja, a canhoto. Se você não tiver ela, pode usar a marreta normal, tá? Mas de preferência, a marreta perfeita é melhor, porque ela aumenta o dano em 40%. Tá? 40%. É muita coisa. Além de tirar a velocidade do boss, né? Diminuir em 30% a velocidade de movimento dele. Então, é a única arma que você vai usar. A única. Você vai ficar com ela na mão e vai botar outra. Porque a escorpião, a gente sabe que tá bugando o boss. Tô usando aqui 4 peças do iniciativa pra poder ativar o talento do colete. Ó, 25% de dano multiplicativo pra todo o time. Tá? Tudo. Aceleração ou habilidade de conserto, tanto faz. Eu prefiro botar aceleração, porque esse mesmo equipamento aqui é o meu médico padrão. Tá? Então, eu deixo sempre a aceleração. Modificadores, proteção contra elite. Tá? Porque ali naquele cenário, 10 do sobrevivencialista, 20, 30, 41. 48% mais resistente contra os elites. Já que aquele cenário ali, tudo é elite. Tá? Tudo naquele cenário é elite. Eu tô usando essa luva aqui só pela aceleração de habilidade. Porque eu não tinha nem mais o que colocar aqui. Eu botei ranau mesmo pra poder acelerar a recarga da colmeia. Então, galera, essa é a build do médico. Agora, vamos lá pro vídeo pra vocês verem a visão do DPS. Aqui vocês estão vendo a visão do DPS. De preferência, o que a gente faz? Os DPS ficam de isca e escudo. Isca e escudo. Por quê? A principal isca, principalmente a isca. Porque na hora de dar o dano no boss, geralmente sai a NPC. E aí, a gente joga a isca pra aquele milissegundo ficar disponível pra gente atingir o boss e voltar de novo pros NPCs. Tá? Então, isca e escudo. Ele tá bufando aqui, ó. Ele tá... Ah, detalhe, galera. O DPS aqui, ele tá de marreta. Tá? Porque, lembrando, a segunda parte do dano é ele que aplica a marreta. É ele que aplica a marreta. Aqui, ó. Ele tá aplicando a marreta, mas não tem necessidade dele aplicar, tá? Porque eu que sou o médico, eu tô aplicando. Então, ele poderia continuar bufando normalmente o agressor dele. Mas, no segundo estágio, é ele que vai aplicar a marreta. Então, sim, precisa que ele esteja com a marreta na mão. Que, no caso, é a CS2, ó. Ele deu o tiro, arrancou a vida dele, ó. A imagem tá um pouquinho ruim, mas... Vocês estão entendendo aí o que eu tô falando. Aí, eles vão limpar, ó. Limpar o cenário. Até o boss expurgar, ó. É só ficar perto de mim, fica perto de mim. Ó, limpou o cenário, fica próximo do médico. Pro médico bater kit e curar todo mundo, ó. Ó, já curou eles. E aí, eles vão se... O médico, o DPS aqui, o agressor, que vai dar o tirão, vai se posicionar. Então, a posição que ele pegou, que ele achou melhor, tá? Foi essa aí que ele vai pegar, ó. Atrás da mesa, tá? Ele vai pegar, ó. Ele vai jogar a marreta. Ele vai pegar a cobertura atrás da mesa, ó. Que ele tem visão. Por quê? Porque o boss, ele vai lá pro médico. É, que sou eu, no caso. Então, ele vai virar de costas, ó. Virou de costas, ó. As duas pernas dele ficam disponíveis. Ó, e deu o tirão. Pronto. Arrancou a vida. Aí, é só finalizar aquele petequinho ali que faltou. E limpa o cenário, né? Vai limpar o cenário agora. Limpou o cenário. Os DPS, tá? É extremamente importante. Importantíssimo, na verdade. Os agressores saberem limpar o cenário rápido, tá? Não adianta botar proteção em build aqui. Botar um negocinho de sobrevivência. Não. Tem que ser full vermelho pra limpar o cenário rápido. E os agressores têm que saber também, né? Ó, eles purgou. Agora eu vou bater kit e curar eles, ó. Bati o kit. Pronto. Curei eles. E aí, ó. A última marreta, tá? Sou eu que vou tacar. Ele vai estar estacando ali o agressor dele, ó. E a última parte do dano agora. Isca, tá sempre antes da isca, né? Porque a gente... Ó, o gordão já tá bem aqui, ó. O heavy atirando aqui, ó. E aí ele parou de atirar a mim pra atirar na isca. Tão vendo? Porque a isca é necessária aqui. Ó, bati a marreta. Ele vai bufar o agressor. Terminar de bufar o agressor dele, ó. Ó, batiu o Achilles. Ele vai dar o tiro na marcação. E arrancou a vida dele. Tá? E aí é como eu falei, né? Na visão do médico lá. Vamos todos lá pra dentro com ele. Pra finalizar ele lá dentro. Enquanto os NPCs estão lá fora com as iscas. Tá? E aí é só finalizar o boss. Pronto. Agora eu vou mostrar pra vocês a build que esse agressor tá usando. Vocês viram lá, né, galera? Agora vamos pra build do agressor, tá? Desse agressor aí. Esse agressor, ele vai estar com essa build aqui. É... Uma famas, né? Eu aconselho até um comedido na famas. Porque comedido em armas com cadência alta é ótimo. Porque na segunda metade do pente, né? Você perde cadência. Mas você ganha 30% de dano de arma total. Que é muito dano. Então eu aconselhei um comedido. Que é muito bom. Na famas, tá? Marreta, de novo. A mesma marreta do médico. Pra poder ele... No segundo estágio de dano, o agressor aplicar. Réglos. Quem não tiver a réglos, pode usar uma D50, tá? Mas o dano vai cair bastante. É uma réglos. E o agressor voltado todo pra dano de tiro na cabeça. Ó, máscara. Agressor com cabeça. Mochila. Agressor. Cabeça. Luva. Agressor e cabeça. E colete. Agressor. Cabeça. E uma oração do ateu voltada pra dano de tiro na cabeça. Todo o set é voltado pra dano de tiro na cabeça. Já que o coldre do pistoleiro, qualquer marcação que você atinge, qualquer local que você atinge no NPC, é considerado dano de tiro na cabeça. Então, já que o dano de tiro na cabeça vai ser garantido, mesmo que você não acerte a cabeça dele, dano de tiro na cabeça, tá? A build inteira com dano de tiro na cabeça. E aí, o coldre do pistoleiro, né? Que quem não tem, é só você abrir a sua árvore de projetos que o coldre vai estar lá pra você ir atrás do projeto, né? Finalizar o projeto. Coldre do pistoleiro e réglos. São as duas exóticas que estamos usando aqui. As outras builds dos outros dois agressores, é agressor padrão, tá? É agressor padrão. Então, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? A build do agressor de Ouroboros, tá? Que é essa daqui, ó. Agressor de Ouroboros, que tem aqui no canal já, tá? Eu explico mais detalhadamente. Então, essa é a build aí. Geralmente, isso daqui é pra galera que gosta, né? E que consegue fazer speed, porque não é todo player que consegue juntar as quatro pessoas pra fazer esse tipo de mecânica aqui, tá? Mas isso aqui é mais pra galera que faz speed mesmo. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever. Vou ficando por aqui. E valeu! Nós somos a divisão. E estamos chegando para você.